Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Clamor e Granada atordoantes. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Lodot. Eu sou o maior Lodot. É, vamos lá galera, vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Vamos vendo o que dá, né? Não dá nada não, cara. Mas vamos tentar, mas não sei o que vai dar. Meu Deus do céu, rapaz. Vamos, vamos. Oh, o pessoal estava comentando. Quem? É, N-O-G Hertel. Ah, você já conhece o pessoal já? Aqui ele lascou. Ixi, aí lascou. Você também já... O pessoal estava falando lá que já vazaram as imagens dos novos operadores, né? Da Polônia lá e uma chinesa, é isso? É, vazaram o rosto, né? Sim. Olha, aquela roupa... Eu estava vendo essa atualização aí. É gringa. É gringa. Ah, está bugado o datacenter. Sim. Meu carrinho caiu, cara. Como assim está bugado o datacenter? O datacenter está bugado. É... Não arrumou ainda. Ah, tá. O meu está de boa, velho. Eles arrumaram. Mas olha o ping. É, o ping está ótimo, né? É, o ping meu está 180. Você é louco. O meu está 180. Ah, então eu não vou matar por causa do ping, viu galera? Vocês estão assistindo o vídeo aí, eu vou morrer. Não, não. Eu sou ruim. Para mim tem uma desculpa. Entendeu, não? Às vezes é até melhor. É uma desculpa aí, porque nesse caso eu morrer bastante, né? Tá ligado? Eu só sou nível alto, mas eu não sou tão bom assim. Tipo, né... É, você está fazendo... Você está fazendo o passo do Michael Jackson aí, cara. Ô Arthur, o que você está fazendo aí, Arthur? Fala para nós, Arthur. Você está dançando, eu estou vendo você dançando aqui. Ó, tut 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 tut. Ah, não, tranquilo. Eita. Ih, matei, ó. Me salva aqui. Matou o cara? Matei. Se você matou, está de boa. Isso é importante. Pode entrar aí, velho. Ó, tá. Entra aí, entra aí. Pode entrar, fica à vontade. Isso. Entra aí, toma tiro no pé do zóio. Olha lá, ó. Olha as costas, as costas, as costas, Victor. As costas, é... João Paulo. João não sei o quê. O cara estava usando o Pulse. Pulse é... Pulse que fica pela... Olhando a parede. Isso, mano. O cara tem... Ih, morri. Caraca, os caras estão fazendo a limpa, mano. Cê é louco. O Pulse, velho. Cê é louco, Diogo. Não, não. Ele tá mirando em você. Ele tá mirando aí. Isso, atrás. Costas, costas. Isso. Aí, morreu. Beleza. Tamo junto aí, galera. A primeira rodada a gente tá aquecendo. Tamo aquecendo. A gente tá aquecendo. Tamo aquecendo, tá ligado? Tamo aquecendo. Aí nós vai esfriar, nós vai morrer tudo. Vai, vamo aí, cara. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu vou de... Eu vou de mira, cara. Eu vou de... É, eu vou de vector. Eu vou ficar vector. Eu vou de 12. Eu vou de 12, cara. Vamo de dozeira aqui no... Na arma secundária. Cara, eu vou de bandit aqui, velho. Começar... Jogar bem com ele. Assim... Tem hora que a gente joga bem, tem hora que a gente joga... Tem hora que a gente joga... Muita. Olha o dock. Caraca, velho. Já é dez pras oito, mano. Tem que trabalhar, cara. Trabalhar. A vida de pobre é isso aí. Tomar um banho e trabalhar. Ô Victor, o controle resolveu aí? Resolvi. É o cabo que fica arrancando toda hora. Não. Tá meio bambu. Cabo da net, né? O pilha é fora. Ô... Deixa eu ver aqui. Ó o ponto aqui, ó o ponto aqui. Deixa eu reforçar aqui junto com vocês. Depois coloca... Metralha vem aqui, ó. Onde eu vou reforçar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um negocinho aqui, pra nós ver. Coloca uma mira aqui, ó depois. Coloca tudo, ó. Oi? Dá um... Dá umas dosadas aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Cadê? Onde é que você tá? Daí aqui, ó. Dá só umas dosadas aí, ó. Ô... Metralha, bota uma mira aqui, ó. Jogaram C4 ali. Caralho. Você é louco, velho. Meu, eu coloquei uma mira aqui. Vou colocar ali fora ali. Eu tenho duas, não tem? É boa. Coloca aí. Só... Só não fica aqui, ó. Cuidado, tem... E o cara tá com a barricada na mão, velho. Tem Twitch, Twitch. A Twitch abriu... O espelho. A outra bugou ali Tá com a barricada na mão Isso é louco, Joe Olha lá, não solta a barricada Olha o Victor aí, cara O que é isso? É bug, Victor? Olha as costas, as costas Aqui, aqui, ó Viu? Vem aqui, ó Tá vendo ali? Tomara que eu não fique também Onde que eles estão vindo? Aqui, ó Marca aí pra nós Não vou ficar dentro desse ponto não, véi Cuidado, metrana Vamos ver nas câmeras aqui O que que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui, o que que tá pegando aí? O que que ela te fez? Cadê? Opa, quem morreu? Eu matei, eu matei Tá lá Quebrou, ele quebrou Fui eu, fui eu Ou tem caras vindo aí Meu Deus, ele tá muito estranho Nossa senhora Ai meu Deus, olha a minha vida 41 de vida Morreu não, véi Matou Matou Aliá, as costas Logo ia roubar aqui Nós tá muito focado aqui, cara Os caras tão vindo pro outro lado Agora, eles não vão ficar aqui Deitei ou não? Aonde? As costas? Onde? Não, já matei Eu não tenho aquele bagulho Aonde? 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 Vem na mira, hein? Cuidado metralha, a esquerda na mira Tá com a C4 na mão Ela tá bem na direguinha Na esquerda aí, metralha Tomei Cuidado, a mira tá bem Mirei aí, metralha Boa Boa Deitou, deitou Oh, sai daí, metralha Sai daí, metralha Por quê? Fica recuado, fica recuado Deita, deita Deita, deita Aí Mira lá, mira lá Mira na esquerda Esquerda Aí, aí, aí Show! Aê Nossa, mas eu já tava mirando já, cara Porra Eu já tava mirando, cara Ele ia deitar Se não fosse o tempo É o quê? Os cara É os cara lá, né? Os cara tão Vou com o Taz da Azeste aqui Deixa eu ver aqui Vai do que, ô, Vitor Ah, o cara que votou e saiu, olha lá Cara votou e saiu, deve ser algum hater Vê o quê? É cagão Hater é foda, né? Caraca Só tem nós aqui É, agora é Só o clã aqui Agora o bagulho vai ficar louco Agora eu vou começar a jogar Deixa eu ligar o hack aqui Deixa eu colocar um pendrive Ativar o pendrive Deixa eu procurar meu hack ali Deixa eu ver aqui Mas tem dias que eu tô com tanta raiva desse jogo, véi Que eu comprei até um pendrive, véi Pra botar hack, véi Olha só, vai falando isso em vídeo pra você ver Vai? Vai liguei, acredita aí Vai procurar sua conta aí Apesar que o hack, eu acho que no, 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 no Io não achei até hoje, cara É, porque BR BR não tem Mas gringo tem muito, véi É Não, não, não é pra ativar o drone, não Tá ok Caramba Tá embaixo, né? Sim Ó a musiquinha da hora Tô do seu lado aqui Eu tô vendo Caramba, mano Ai, ai, nem vi o cara ali Eu vi o vulto dele só Só que não Onde que o cara tá? Saiu Caiu Caiu um só Eu tô aqui ainda Só um Também tô aqui ainda Oi Ah, mano Caraca, velho Ó, galera Tá zica Tá zica Não, o cara me viu Antes, né, meu Me deu nem tempo De eu recarregar a arma Agora só tamo com um Ó, tamo com um Quanto? Só, só tem um só, cara Só tamo com o Sledger Dez por cento de vida Dez por cento de vida Ai, as costas Matou? Matou Caramba, dez por cento de vida, mano Vai, 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 vai O cara voltou Show Boa Calma, vai com calma Caraca Ah Velho Caraca Não deu nem tempo O cara O cara tava miradinha O cara tava mirandinha Mirandinha Que filha É É a última rodada, né Oxe Não entra ninguém na casual, velho Não, não entra, cara Os caras Vamos aqui, Di Nossa, caiu Só nós três Sim O Victor não consegue entrar? Não Bicho, agora ferrou Mas vamos lá, galera Vamos Dá pra convidar Dá pra convidar É Entra aí, ô Victor Então depois dessa aqui Eu vou sair, pô É, eu também Tem que trabalhar Tomar um banho Eu também, filho Você vai trabalhar também? Não, trabalhar não, né Eu vou Eu tô aqui, né Eu falei, cara Olha só Trabalha à noite também Trabalha à noite Trabalha Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que eu vou colocar esse negócio aqui, cara Onde tá o container, cara? Tá ali, né Então vamos Deixa eu passar aqui Ninguém foi de mira? Não Não, coloquei um negócio aqui no corredor Tá no esquadrão Ninguém rusha Vamos ficar todo mundo junto É, mas o pobre Ele não vai ficar todo mundo junto Você tá ligado, né Olha o bagulhinho do cara ali Atirando em todo mundo Ai, filha da mãe Destruiu? Aham Vou deixar aqui a janela Tá comigo Pô, o Snow tá na partida Jogando? Hã? Tô Tá Cara, a Anai fechou inteirinho esse negócio aqui, cara Não tá legal isso aqui Ó, janela Janela, janela Onde? Ah não, tá lá embaixo É, os caras estão lá embaixo por enquanto, né Vou olhar a câmera Pegou Ó, eu fui avistado não sei pelo que, cara Tem uma câmera ali, cara Aqui, ó Droninho do cara Aonde? Aonde? Eu falo que não dá cara e eu dou Vai dar janela Cuidado as costas Atrás Metralha Atrás Metralha Em cima aí, metralha Aí Tem um atrás de você na janela, véi Olha a cabecinha dele em cima, metralha Tá, tá aí Tem um aí Tá, tá aí Meu Deus do céu Nossa Só eu, véi Bom, galera Vou tá finalizando o vídeo aí Cês viram que o negócio foi meio tenso O Victor caiu no meio da partida, infelizmente Mas isso aí acontece, cara Então, tamo junto É nóis Valeu, Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês E é nóis O cara tava só na expectativa lá, mano O cara fez o que quis aí Tchau Tchau Tchau